Olá gurizada dia triste hoje cara puta que pariu meu mostrar para vocês hoje deu perda não teve jeito o rei te vai dar risada na minha cara e fazer o que né faz parte da estratégia dentro da estratégia pelo menos foi como um membro do grupo falou ali pelo menos perdemos feito homenzinhos dentro da estratégia direitinho bom vamos lá a estratégia ela tem seis paradas de stop essa nova estratégia que eu que eu falo dela lá na mentoria tá ela tem seis stops e um desses stops é encerramento compulsório às 11h59 da manhã então 11h59 eu estou pei hoje com 2750 tá não teve jeito então é cara que triste sexta-feira perder pior merda que tem cara dentro de um aspecto né porque tu vai ficar anojado final de semana todo dentro de outro aspecto tu começa a pensar agora que nem eu já vou partir para para ideias de como como otimizar essa perda como deixar ela menos agressiva do que foi então agora agora tem um trabalho no final de semana para fazer mas agora a gente tem que pensar um pouco como ser humano né ninguém gosta de perder ninguém nasceu é com esse aprendizado todo mundo automaticamente gosta de ganhar mas perder ninguém gosta então é da natureza humana mas eu sou aqui do rio grande do sul rio grande do sul está numa catástrofe histórica aí hoje eu me chateei um pouco com a minha perda e tudo mais tal mas cara tem gente que perdeu sua casa inteira tem gente que perdeu seus familiares que é bem pior seus filhos seus pais seus parentes seus animais de estimação então essa perda aqui é uma perda que dá para buscar ao longo do tempo tem perdas que não tem mas como buscar é irreversível essas perdas sim essas são as mais terríveis e as mais horríveis possíveis certo bom eu não tenho mais o que falar vou mostrar o relatório de performance perdi ó tá aqui ó ó foi duas operações deu perda só horror não 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 foi nada bom mas a gente pegar num contexto mensal por exemplo aqui um o semanal tá terrível né vamos ver aqui ó semanal tô perdendo 1270 naquela é é é tá feito também a gente pegar aqui o mensal recém começou o mês só dois dias vai pegar o os últimos 30 dias nós estamos aí numa ascendência bonita então é totalmente recuperável vamos trabalhar em cima disso e vamos vamos se focar no que realmente é problema né às vezes a gente perde um dinheiro até na rua quando era criança uma vez perdi dinheiro na rua a chorei tanto rezei tanto que cheguei a achar o dinheiro de volta que minha mãe ia me cagar a pau mas cara tem gente que tem problema bem maior eu vou nessa um grande abraço aqui a gente recupera é só trabalhar agora com disciplina semana que vem tem mercado de novo a gente trabalha a gente recupera embora grande abraço um bom final de semana para todos valeu